Eu ponho e eu tiro, diz o Senhor Eu ainda caminho no meio dos sete castiçais de ouro Eu ponho no trono, mas eu também tiro do trono A igreja é minha, sou eu que mando, sou eu que governo Sou eu que faço, sou eu que tenho, sou eu que dou crescimento Um planta, o outro rega, mas o crescimento é minha responsabilidade E eu vou tirar As raposas e as raposinhas Que estão fazendo dano a minha vinha Eu sou Deus e mando Assim sempre foi e assim sempre será Se tem alguém que crê nesta verdade irrefutável Abra a minha Eu sou Deus e mando Assim sempre foi e assim sempre será Se tem alguém que crê nesta verdade irrefutável Abra a boca para glorificar a Deus Paulo Paulo Escreve a carta da gratidão Do amor Da alegria E ele diz no capítulo 2 Que haja em vós O que é a palavra de Deus? Ele diz no capítulo 2 ему é dar um